Achou que eu já tinha feito muito vídeo de God of War? Se enganou, otário! Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e hoje eu tô com um vídeo de teoria aqui a respeito do novo God of War, que é uma teoria, uma situação que eu fiquei martelando muito na minha cabeça, pensando em como podem existir deuses e divindades diferentes no jogo e isso encaixar, né? Como que vai encaixar tudo isso? Como é que vai funcionar? Se são deuses, né? Deuses regem o mundo e etc. Como que isso vai funcionar? Então eu falei uma teoria que a gente pode pegar com base em algumas coisas do jogo, porque nada ainda foi explicado, eu achei que alguma coisa ou outra ia ser explicado nesse jogo e de fato nada sobre o passado do Kratos entre God of War 3 e God of War foi explicado e então ficou nos campos das teorias. Então vamos começar aqui o vídeo de teoria, deixa seu like aqui embaixo na inscrito, baixa o aplicativo do canal lá rapidinho galera, que aí você recebe a notificação certinho, sem depender muito do YouTube que é lerdo e é bugado. Então baixa lá, as redes sociais estão passando aí pra você me seguir também e vambora aí com a nossa teoria de God of War. Então como eu disse aqui, o que martela muito na minha cabeça nesse jogo novo do God of War é como podem existir divindades de culturas diferentes. Visto que o mundo havia sido destruído lá no final do God of War 3, agora parece que voltou tudo ao normal nesse jogo, com uma região totalmente nova e divindades novas. E como podem coexistir esses deuses supremos? As mitologias primeiramente elas se parecem muito em algumas coisas, porém elas são feitas adaptadas para determinada região em que elas se formam. Isso é óbvio, existem mitologias, por exemplo, que tem corvos nela e outras mitologias que não existem, porque onde essa mitologia foi formada não existem corvos naquela região. Basicamente isso envolve muitas coisas nas religiões do mundo hoje em dia também. Mas a gente tem muita semelhança também na mitologia nórdica e na mitologia grega, como por exemplo, a gente tinha os titães que eram gigantes, que viviam na terra primeiramente e reinavam, porém uma segunda linha ali de deuses que eram menores derrota esses gigantes, que no caso era a linha de deuses que pertencia a Zeus. Assim ele bane esses titães para o Tártaro. Na mitologia nórdica a gente tem algo semelhante também, só que envolve vários mundos, né? Existem gigantes e o gigante supremo de gelo chamado Ymir, derrotado por uma liagem de deuses que possuía Odin como representante. E Odin derrota esse deus, derrota vários gigantes, e da cabeça de Ymir cria um mundo. Então a gente pode perceber essa semelhança entre eles. No jogo também ele mostra que existem diversas culturas, não só a nórdica e a grega. Existe também a cultura como é mostrada lá no quadro de Tir, deus da guerra nórdico, que existe a cultura como a egípcia também, e inclusive a cultura celta. Mas falando de mitologia nórdica e mitologia grega, nós temos até alguns deuses que são meio que parecidos e que representam a mesma coisa, né? Por exemplo, a gente tem Odin e Thor, que é como se fosse Zeus na mitologia grega, né? O deus suplemo, e Thor, deus dos trovões, Zeus pertencia a esse papel. Freya e Hera, que era mãe dos deuses, que deu origem a diversos deuses. E Oerd e Gaia, que ambas eram deusas da terra. Hel e Hades, não sou eu, sim, deus do inferno, ambos, né? Regem ali o inferno. E o próprio Tir e Ares, agora Kratos, né? Deuses da guerra. E por aí vai. Mas como diabos desses deuses existem? E como pode ser possível se parecia um apocalipse, né? Kratos matava Poseidon, os mares se rebelavam, Kratos matou Hera, a terra foi como se tivesse sido morta. Então vamos lá com as teorias pra gente ver isso aí. Primeiro, a gente já viu que os deuses sabem que outras divindades existem. Tir, por exemplo, visitou várias delas, e Mimir se espanta, né? Quando Kratos fala que é filho de Zeus, porque Mimir conhecia Zeus. Mimir conhecia quando Kratos menciona Atena e desconfia, né? Que Kratos era grego, espartano. Logo, os deuses coexistem, inclusive conhecem um aos outros. E aqui vai meio a teoria dessa coexistência que é até meio que simples, né? Os deuses de cada mitologia governam uma parte do mundo. Logo, né? Onde há crença nos deuses egípcios, ali na região da África, os deuses egípcios reinam naquela região. Onde governam os deuses gregos, vão ter crença nos deuses gregos. E o mesmo ocorre com a destruição lá no final de God of War 3. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive, do dilúvio bíblico. Não importa se você acredita ou não na religião cristã, é só uma comparação que eu quero dar. É dito por algumas pessoas que o dilúvio, ele não é global, e sim local, né? Ou seja, ocorreu ali na região mais ou menos que corresponde, eu acho que é a Mesopotâmia. Posso estar errando em alguma coisa ou outra aqui. Mas o fato é que ele não foi global, né? E isso explicaria o fato dos animais que são chamados para a Arca serem específicos e não ter, por exemplo, um urso polar. Porque não teve dilúvio lá pro Polo Sul. Foi regional. E eu acredito que acontece a mesma coisa no God of War 3. A gente tem uma espécie de apocalipse, né? Com as mortes de alguns deuses, tipo, matou Poseidon, o mar fica loucão. Porém, aquilo é nada mais que uma catástrofe local. Onde os deuses reinavam. Isso não afeta o mundo inteiro. Por isso que a gente tem a região lá intacta da Escandinávia, que é onde passa o jogo agora, né? Que corresponde à região da Dinamarca, Suécia e Noruega. E mesmo Kratos tocando o terror lá na região grega, aqui tá tudo ok. Então isso daí mostra que os deuses são locais e têm poderes naquela região que eles reinam, entre aspas. É como se fosse um território dividido por governantes, como se fossem países, né? Só que, em vez de ser presidente, são divindades, né? Mas tem uma coisa que é mais importante e que talvez seja mais difícil de pensar, que é um mito de criação. Como diabos surgiu o mundo se cada religião, se cada mitologia tem o seu mito de criação? Explica de uma forma como o mundo foi criado. Então vamos aqui a duas teorias a respeito disso. Primeiro é que o mito de criação corresponde também à região em que os deuses atuam. Logo, por exemplo, Gaia, da mitologia grega, ela não é a mãe do planeta Terra, mas sim mãe das terras correspondente à região grega e europeia. E assim como Midgard foi criado pela cabeça do gigante Myr, apenas a região nórdica foi criada e feita desse jeito. É como se os deuses fossem surgindo e atribuídos a uma região que estava vazia ali no início dos tempos. E muita coisa do mito de criação às vezes é até exagerada e contada por pessoas que acreditam naquela religião. O inferno, inclusive, pode ser até um tipo de departamento, cara. Tem um departamento do inferno que vão às almas de gregos e o departamento que vão às almas dos nórdicos. Pode ser que cada deus, cada grupo de deuses, pegou um pedaço do continente do mundo e moldou a sua forma dando origem a crenças e religiões específicas. Ou simplesmente os deuses ali surgiram naquelas áreas, já eram poderosos e foram moldando um mundo que já estava existente. E o mito de criação não é nada mais do que histórias passadas a boca a boca que acabou sendo acreditada como verdade. Mas eu acredito mais na minha segunda teoria, que eu acho que ela é um pouco mais plausível. Eu não sei muito bem aonde eu vi isso, provavelmente foi em um anime, mas eu vi que os deuses ou espíritos eles se tornam cada vez mais fortes quanto mais pessoas rezam pra eles ou quanto mais pessoas acreditam neles. E isso me fez pensar um pouco aqui no jogo. E se os deuses só são poderosos e só passam a existir devido ao próprio poder de crença dos humanos? Isso seria muito mais simples de acreditar e de se explicar, né? Porque o mito de criação seria simplesmente relativo. Os deuses passam a existir após um grupo de pessoas acreditarem neles. Logo, o mito de criação não importa, né? Pois os deuses foram construídos, entre aspas, por humanos enquanto o mundo já estava criado. Então, o mito de criação, a teoria do mundo sendo criado, é apenas um detalhe pra deixar a narrativa mais bonita. E isso explicaria até mais fácil as pessoas que vivem em uma região que é dominada por uma crença X, mas um grupo de pessoas ainda acredita numa religião Y. Logo, os deuses de ambas as religiões existem do mesmo modo porque elas acreditam nesses deuses. Logo, quem dá poder aos deuses não são eles mesmos e sim nós, meros mortais. E a gente pode até se quiser viajar um pouco mais nessa teoria, né? Kratos pode representar a morte dessas religiões, pessoas mudando de religião e Kratos é uma representação da morte delas. Hoje, por exemplo, as mitologias gregas e nórdicas são chamadas de mitologias exatamente porque ninguém mais acredita nela, não é levada como uma religião como era antigamente. Então a gente pode pensar nessa hipótese louca também. Inclusive, tem até uma teoria que eu bolei que os deuses nórdicos eles são meio que interligados ali com os gregos. Isso explica porque o Kratos está na Escandinávia. Sua mulher era uma gigante e eles tinham muito dom da profecia, né? Logo, teve uma profecia em que envolvia Kratos, um estrangeiro. Então os gigantes precisavam de Kratos para poder essa profecia acontecer. Logo, os gigantes salvaram Kratos quando ele tentou se matar porque ele é uma peça para o Ragnarok. Na verdade, o seu filho é uma peça para o Ragnarok mas isso aí pode ficar para outro vídeo se vocês quiserem. Então essas daí são as possíveis teorias minhas da existência dos deuses. Não sabemos se isso um dia será explicado no jogo mas o fato do contato ali do deus da guerra nórdico com outros deuses explica bastante coisa e explica que essas religiões realmente existem e coexistem. E aí, qual é a teoria de vocês? Vocês concordam? Vocês têm uma teoria aí nova? Deixem aqui nos comentários que eu vou ler com certeza. Então eu fico por aqui. Esse daí é o meu vídeo. Grande abraço. Se você não é inscrito se inscreve aqui no canal aqui embaixo rapidinho. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau.